Quando se fala em pets, os primeiros animais que vêm à cabeça são os cães e os gatos. Mas há quem prefira os animais exóticos e também os animais silvestres, que são chamados de pets não convencionais. Nesse grupo estão incluídos porquinhos da Índia, hamster, coelhos, calopsitas, papagaios, jabutis, serpentes, entre outros. Mais vida! E assim como todo pet, zelar por esses bichinhos exige cuidados específicos. Por esse motivo, a procura por atendimento tem aumentado, conforme explica a veterinária da Clínica Amigo do Bicho, Patrícia Tavares. Tirando cão e gato, eu acho que deve dar pelo menos uns 20, 30%, porque eu atendo bastante animal da região. Hoje em dia, muito, muito, os mini coelhos que caíram nas graças das crianças, das famílias, tem criadores aqui na região, em caçador tem um, então atendo bastante vindos da região, de caçador, de Friburgo. Ela cita quais os principais atendimentos prestados a esses animais. O que eu vejo na rotina aqui, independente de ser réptil, roedor ou ave, é um atendimento que vai englobar informação para o tutor sobre o manejo, principalmente o manejo alimentar, que na maioria das vezes está errado. O manejo de como você adequar o animal num recinto, seja ele pequenininho, seja um hamster, seja uma arara. Na maioria das vezes isso tudo está muito errado, e isso que vai provocar alguma deficiência ou doença no animal. Eu já atendi uma vez uma viadinha que foi atropelada de madrugada, a pessoa que atropelou era meu cliente, e me ligou aí e eu vim atender, dar os primeiros socorros, e depois ela foi encaminhada para a universidade em Joaçaba. Patrícia comenta ainda sobre as doenças que mais afetam as aves e roedores, principais animais não convencionais encontrados na região. De roedores, que são os hamsteres, os ratinhos, os porquinhos da Índia, as chinchilas também atendam ocasionalmente. É muito comum, como tem um erro de manejo alimentar, eles terem um crescimento exacerbado dos dentes. Então isso é um cuidado que o tutor tem que tomar e eu acho que é o que eu mais vejo aqui na rotina. Em aves, continuo falando que normalmente tem bastante erro de manejo alimentar, então papagaio, mesmo arara, acha que o bichinho vai comer temendo de girassol a vida inteira e tudo bem. Então eu vejo muito problema hepático, muito menos infeccioso. Doença infecciosa vejo pouco, mas se eu tiver que citar em aves, a clamídia é uma doença de importância, inclusive porque é uma zoonose, ocasiona com problema respiratório, diarreia. Como todo animal de estimação, eles também precisam ter acompanhamento especializado. Às vezes o tutor de animal não convencional compra lá um animalzinho na agropecuária, só vai trazer quando tem um problema mais grave. Mas o ideal é que se traga justamente para uma orientação de como alimentar, como alojar o seu animal. E para a realização de procedimentos cirúrgicos seguros, esses animais contam com a disponibilidade de exames laboratoriais especializados, conforme explica o médico veterinário Maurício Mizaroba. Hoje em dia nós temos uma popularização dos pets não convencionais e esses animais acabam tendo os mesmos cuidados que os caninos. Onde que a gente leva esse animal para uma consulta de rotina, para uma castração, a gente também faz isso com um coelho. O coelho que vai realizar uma castração para diminuir a sua reprodução, ele também faz exames pré-anestésicos, onde que a gente avalia como que esse animal vai reproduzir a anestesia dele, se vai ser uma anestesia segura. O tutor pode optar por esses exames para ter um procedimento cirúrgico mais seguro, mais tranquilo e com mais confiabilidade. Ele cita ainda que caso o animal apresente algum sintoma que possa indicar uma doença, é fundamental a realização dos exames para o diagnóstico correto. Então nós do Laboratório Amigo Vida, trabalhamos com ultrassonografia e trabalhamos com os exames de sangue, com os exames de urina, com os exames de fezes. Pensando nos exames de sangue, de urina, de fezes, a gente consegue ajudar o clínico a ter uma noção geral como está esse paciente em sua saúde. Porque esses animais, eles tendem a expressar menos sinais clínicos. Eles são animais que podem estar num quadro de dor, numa infecção mais profunda, e que o clínico necessita desse exame como um complemento diagnóstico. Já na parte de ultrassonografia, a gente consegue avaliar, principalmente em roedores, como que está a morfologia desses órgãos. A gente pode ver se uma coelha está gestando, a gente pode ver se aquele animal está com uma infecção uterina, se aquele animal tem algum tumor, se por acaso o animal foi atropelado, a gente consegue ver se tem alguma hemorragia interna. Então, se você está pensando em ter um pet não convencional, já sabe que em Videira vai encontrar o atendimento que o animalzinho precisa, com a qualidade e o cuidado que ele merece. A multitudeira,